Música Contamos ao vivo com o primeiro debate entre os candidatos à presidência da república nas eleições 2010. Estão com a Band nesta transmissão ao vivo, a Band News TV, o canal Terra Viva e as rádios Band News FM e Bandeirantes AM. Você também pode acompanhar pela internet no portal eBande. Vamos ver agora as regras do bloco. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. A pergunta terá 30 segundos no máximo, resposta de 2 minutos, réplica e tréplica, 1 minuto cada. Cada candidato será perguntado no máximo duas vezes. Muito bem, pela ordem do sorteio, esta rodada será iniciada novamente por José Serra. Candidato, comece por favor, indicando quem vai responder a sua pergunta. Dilma Rousseff. Eu estive, Dilma, dois dias em Minas Gerais e me reuni com representantes da ZAPAIS, Associação de Pais e Amigos Decepcionais. Todos os telespectadores, todos que estão nos vendo já ouviram falar. A ZAPAIS faz um trabalho extraordinário. Elas e as entidades de surdos mudos, de pessoas com deficiência visual, etc. Por que o governo federal está, neste momento, nesta etapa, discriminando essas entidades? Olha, candidato Serra, eu considero essa questão de uma política de apoio a todos excepcionais, sejam eles auditivos, visuais, algo muito importante para um país. Primeiro, porque isso significa um avanço no que se refere à inclusão dessas pessoas, a uma vida digna, a todo o direito que eles têm, inclusive, de ter a sua cidadania respeitada. O governo federal tem uma posição e durante todo o período de governo, ela ficou muito clara, uma posição de apoio às APAIS, porque as APAIS, elas são organizações da sociedade que fazem um trabalho excepcional no que se refere aos deficientes. Nós também, do ponto de vista do Ministério da Educação, tivemos todo o esforço para integrar essas crianças no seu direito fundamental de ter acesso à educação e de apoio também às suas famílias. Por isso, eu considero que não é muito correto dizer que nós não olhamos para essa questão, até porque, para nós, isso integra um dos princípios fundamentais dos direitos civis e dos direitos humanos e sociais do cidadão e da cidadã brasileira. Eu, inclusive, terei todo um nível de apoio a um tratamento especial, a investimento, inclusive, no que se refere à acessibilidade, porque o Brasil não estava ainda preparado para dar isso para as pessoas e eu considero que seja nos edifícios, em todo o uso de equipamentos, isso é fundamental. A réplica é um minuto, José Serra. Olha, Dilma, se você pensa assim, eu não sei por que você deixou, o governo deixou, as APAIS, que são entidades que não são governamentais, de gente, inclusive muitos pais de crianças que nascem com problemas, que se reúnem para fazer um trabalho de apoio a essas crianças. Eles dão cursos. O Ministério da Educação quis proibir a APAIS de ensinar, de dar curso, de dar o curso primário, fazer isso ou aquilo, mas ainda cortou o ajuda em transporte para que as crianças que têm deficiência, que são da APAIS, possam ir às escolas. O Ministério da Educação cortou, eu sugiro que você liga amanhã para o ministro da Educação, Fernando Haddad, para dizer para ele que ele fez uma crueldade. Foi o seu governo, eu não sei como é que, pensando assim, você como ministra muito forte, deixou que isso acontecesse. Cortaram equipamentos para as APAIS, todo tipo de convênio vem sendo cortado, vem sendo encolhido. Enfim, as APAIS vêm sendo perseguidas. Réplica em um minuto, Dilma Rousseff. E eu não posso, de jeito nenhum, concordar com o que está falando o candidato Serra. Primeiro, porque se teve um governo que se comprometeu com essa questão do transporte escolar e que se comprometeu também com a ajuda à criança, ao adolescente ou ao adulto excepcional, foi o nosso governo. E isso ficou claro não só no que se refere à questão da educação, mas com o que se refere a todas as garantias da acessibilidade. Talvez nós tenhamos sido o governo que mais deu condições para que essas pessoas tivessem o tratamento que elas merecem. Eu considero que vai ser muito importante daqui para frente uma política especial de educação das APAIS. É óbvio que, como a gente faz para as crianças que estão regularmente matriculadas, as APAIS, as crianças excepcionais, também vão ter de ser regularmente matriculadas. Cabe agora perguntar ao candidato, a pergunta ao candidato Plínio Arruda Sampaio, por favor. Olha, se vocês dois fizerem blocão, eu vou fazer bloquinho com a Marina e nós só falamos nós. Vocês estão me tirando do debate que nem os outros. Entendeu? Eu quero ser perguntado aqui, uai. Direito meu. Serra, mesma pergunta. Plebiscito, estou representando aqui os movimentos sociais. Plebiscito, redução da jornada de trabalho e desmatamento. Você ouviu a pergunta para a Dilma, responda. Plínio, primeiro, proibir propriedades de mais de mil hectares, porque na prática significa isso. Se você quiser fazer isso para fazer reforma agrária, não é necessário, porque tem um estoque de terras hoje, que já foram desapropriadas, que não estão sendo distribuídas, não estão indo para assentamentos. São milhares e milhares de hectares. Então, vamos comprar um problema de graça, está sobrando terra para distribuir, o governo não distribuiu, isso é outro departamento, por que que não distribuiu. E nós vamos agora procurar sana para se coçar, indo atrás de quem tem mais de mil hectares. Olha, sem, você vai ser desapropriado. Às vezes lá na Amazônia, ou numa região próxima, distante, etc. Sinceramente, eu acho que não faz sentido isso. Segunda questão, a respeito de jornada de trabalho. Jornada de trabalho foi muito discutido na Constituinte, você estava lá. Esse foi um problema muito debatido. Eu sou a favor de que a jornada de trabalho sejam sempre, a partir do marco constitucional e da lei existente, que sejam definidas sindicato por sindicato em regiões e por todo o Brasil. E acho que esse é um bom debate para ter no Congresso Nacional, entre sindicatos, as pessoas que defendem isso, quem é contra, para se procurar uma saída que seja razoável do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Agora, eu sou a favor, apoio lutas sindicais nessa direção. Acho que um engessamento constitucional disso seria um exagero. A terceira questão, Plínio. A anistia para os desmatadores. A anistia para os desmatadores, um só a favor. Muito bem. O candidato do César economizou 12 segundos. Plínio Arruda Sampaio, um minuto, pode usar os 12 segundos. Ok. Bom, você que está me ouvindo, essa pergunta é dos movimentos sociais. Eles me pediram que fizesse isso aqui. O que eu sinto é o seguinte. Do candidato do César, ele é pelo latifúndio, né? Não quer que mexa. Quanto à redução da jornada de trabalho? Pelo empresário. Ele diz que sindicato tem que discutir, não é lei. E, de fato, ele não gosta de madeireiro. Isso é bom. Tudo bem. Vamos lá. Prépica. Candidato Zé Serra. Plínio Arruda Sampaio, não brinca, vai falar a favor de latifúndio. Você sabe que não tem nada a ver. No Chile, país que fez uma reforma agrária nos anos 60, que você trabalhou lá, era considerado latifúndio acima de 80 hectares. Está certo? Evidentemente, isso no Brasil é uma coisa de chácara de fim de semana, praticamente. É uma propriedade muito pequena. Agora, você vai, tem terra para entregar para as pessoas. Você vai ficar querendo tirar terra de quem tem muita e vai o governo estocar? Porque o atual governo está cheio de terra e que acabou não distribuindo. Então, eu acho que efetivamente não faz sentido. Mas, a propósito, eu quero aqui voltar a um tema que é muito importante para todos nós, em relação a políticas agrícolas. Nós temos que dar um novo rumo em matéria de política agrícola no Brasil, inclusive para os pequenos e médios agricultores. A próxima a perguntar é a candidata Marina Silva. Minha pergunta vai para a ministra Dilma. Eu tive a oportunidade de pautar nesse processo a questão da educação. Em função até mesmo da educação, está visceralmente ligada à minha vida. Eu só estou aqui com os senhores pela fresta que tive através do Mobral aos 16 anos para me educar. Eu disse que nós poderíamos investir até 7% do PIB em educação. Você concordou e disse que isso poderia ser feito imediatamente. A pergunta que faço é como isso pode ser feito imediatamente. Cada vez mais, Marina, isso está acontecendo no Brasil. Nós temos aumentado de forma muito significativa os recursos que nós viemos aplicando na educação. Hoje, nós já chegamos a algo próximo de uns... em torno de 5% a 6%. E vai ser crescente a necessidade de recursos para a educação, para que o Brasil possa aproveitar essa chamada janela etária que ele tem. uma população maior produtiva e uma população menor de crianças e idosos. E aproveitar essa oportunidade significa investir em educação de qualidade. Daí porque nós temos tanto empenho nas escolas profissionalizantes. Por isso que fizemos 214 novas escolas, sendo que nos últimos 100 anos, até nós chegarmos, apenas 140 escolas técnicas federais tinham sido feitas. Eu considero, Marina, que é muito importante acabar com a progressão automática e continuada. É importante que as crianças tenham testado o seu conhecimento, até para a gente poder reforçar quando não estiverem adequados. Expandir as universidades públicas é fundamental. Com o ProUni, que garante bolsa para os estudantes pobres chegarem à universidade privada, e com a expansão e interiorização do ensino universitário federal. Nós criamos 14. Eu vou criar escolas técnicas e integrá-las ao ensino médio. E vou continuar interiorizando o ensino universitário. Um minuto para a réplica. Bem, eu tenho dito que é muito importante que a gente pense o Brasil a partir de um pensamento estratégico. Hoje nós estamos investindo cerca de 5% do nosso PIB em educação. Nós ainda estamos atrás de países como o Chile, que, se comparado ao nosso, está há 30 anos na nossa frente. Então, o que eu tenho dito é que se a gente tiver a visão estratégica e colocar como um compromisso ético a aumentar os recursos para a educação, para que ela seja de qualidade no tempo certo, para que os nossos jovens, crianças e adolescentes possam ter igualdade de oportunidade. A única forma de tirar as pessoas da pobreza e da miséria é dando igualdade de oportunidade através de uma educação digna. É por isso que eu sinto feliz de ter pautado esse assunto, de ter sugerido a quantidade de recursos, porque, eu insisto, com a visão estratégica a gente dá um jeito de resolver o problema. Mais um minuto. Sem sombra de dúvida, o Brasil hoje tem uma visão estratégica da educação, da creche ao pós-graduação. Eu considero que é possível, e é possível até a gente colocar os 7% de gasto, mas também fazer um enorme esforço para que cada vez mais, mais recursos sejam colocados na educação. É uma questão ética, mas também tem de ser uma questão financeira e de governo. Tem de haver o comprometimento do governo com isso, como nós tivemos. E acho que o Brasil pode, sim, virar uma potência desenvolvida. Para isso, essa questão da igualdade de oportunidades é crucial. E ela começa na creche. Na creche onde a raiz da desigualdade está. Porque está provado que a criança, bem tratada, com estímulo, chega a um primeiro ano com melhores condições. Por isso, faremos 6 mil creches no Brasil, é essa a proposta. Quem pergunta agora é a candidata Dilma Rousseff. Por favor, indique quem vai responder. Eu queria perguntar para a candidata Marina. Candidata Marina, o crack é um mal que afeta e que atinge a nossa juventude e que destrói a perspectiva de futuro. Qual é a sua estratégia para enfrentar, combater e derrotar a violência e o crack? Bem, primeiro eu quero dizer que, de fato, ministra Dilma, o crack é um dos graves problemas que está afetando a nossa juventude. Só no estado do Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 52 mil pessoas viciadas em crack. E eu tenho andado nesse Brasil afora e aonde eu chego, mães desesperadas vêm me dizer que o seu filho está completamente viciado. Como se não bastasse uma pessoa que usa o crack, ela pode ficar viciada em apenas uma vez de uso do crack. Então é fundamental que se tenha políticas públicas voltadas para um trabalho integrado entre prefeituras, Estado, governo federal, sociedade civil e principalmente aqueles setores que têm expertise e que trabalham com amor e respeito ao viciado. A minha estratégia é de implementação de uma política de combate ao uso das drogas que combina todas essas estratégias dentro de uma visão integrada. Agora, uma coisa é certa. Eu tive a felicidade, Dilma, de propor essa discussão quando eu fui para o estado do Rio Grande do Sul. E como eu vinha debatendo com o Luiz Eduardo, que é o meu coordenador da área de segurança pública, ele me disse que em setembro do ano passado ele havia entregue ao ministro Tasso Genro, meu amigo ministro Tasso Genro, uma proposta de política pública de combate ao crack. Quando eu fui no Rio Grande do Sul, eu falei que ia anunciar a proposta. Uma semana depois, tive a felicidade de ouvir que o governo federal tinha resolvido desarquivar a proposta. E até algumas pessoas me disseram, poxa vida, você ia apresentar a proposta? Eu disse, mas eu fico muito feliz, porque talvez se eu tivesse apresentado, iria virar apenas uma bandeira de campanha. E não se iria fazer algo que já era para estar sendo feito desde setembro do ano passado. Mas, com felicidade, eu digo que a proposta é muito semelhante a essa do Luiz Eduardo. Quem pergunta agora... Perdão, um minuto. Perdão, engano meu. Um minuto, candidata Dilma Rousseff. Eu acho muito importante, Marina, essa questão do combate ao crack. E acho que a gente tem de combinar três eixos principais. Primeiro, a gente tem de reagir com autoridade. E aí o combate diário ao crack, principalmente o monitoramento das nossas fronteiras. O Brasil, inclusive, tem sido cumprimentado, até pelo Departamento de Estado, por esse controle de fronteiras. É o Departamento de Estado americano. Mas acho que a questão principal são duas. A prevenção, que é o esclarecimento, e o apoio. O apoio através de tratamento especializado, como você disse, utilizando também as comunidades terapêuticas, que podem vir da sociedade civil, das igrejas, desde que acompanhadas pelo Ministério, e com os protocolos estabelecidos. Eu acho que essa questão do crack é essencial para a gente preservar a família e proteger os jovens do crime e da violência. Um minuto para a tréplica da candidata Marina Silva. Eu tenho insistido que o combate às drogas não pode ser encarado como um problema apenas moral. É fundamental que a gente pense essa questão como uma espécie de adoecimento que a sociedade está submetida. Uma boa parte da nossa juventude está sendo ceifada em função desse lamentável problema do uso de drogas. E o que nós temos trabalhado é exatamente para que se tenha uma política integrada que envolva psicólogos, que envolva os terapeutas, que envolva os agentes comunitários e atividades e iniciativas parecidas que acontecem no Rio Grande do Sul, da justiça restaurativa, aonde o próprio judiciário, em lugar de colocar os jovens na cadeia, ele está fazendo um processo de restauração dos nossos jovens para que, com essa forma integrada, a gente possa dar um basta na destruição do uso do crack para as nossas crianças e adolescentes. Muito bem, fechamos assim a segunda série de perguntas entre candidatos. Fique com a gente que o confronto direto continua no próximo bloco, eleições 2010, olho no voto, olho na bande. Obrigado.